MÚSICA MÚSICA Rodrigo Gomes MÚSICA Rodrigo Ramalho Corrinho de Janeiro Ponte Rômeos Boa noite Itaú Felicidade imensa Estamos aqui Vamos nos divertir, não é não? Ai meu Deus do céu Deixa de contar contagem Meu amigo, para eu ler Porque eu sou contemple, eu sou do Rio de Janeiro Ei meu filho Bate sua boca, vai do Rio de Janeiro Ponte Rômes Porta do Rio de Janeiro Ponte Rômeos Porta do Rio de Janeiro Ponte Rômes Descburne Tão em Argentina Ponte Rômes Tão em minutes Porta do Rio de Janeiro Todo mundo Doig Pale Ponte Rômeos Ponte Rômeos Sure Eu queria saber poder até um dia amanhã Quero ver aquele body, body, HOW Que o corpo de mamãe dentro por uma cabeça Vou,ệardem basicamente Começando o suficiente Todo mundo vai dançar Vou,ou brasileiro Começando o suficiente É uma rusa Conte One News Vou,ou brasileiro Começando o suficiente E todo mundo vai dançar Vou,ou brasileiro Começando o suficiente Em jeden caso Limpe a ti Tchau, tchau. Aquele menino que não vai brincar, brincar sobre sua sonha Deixar de hotela, passar da partilha, sem dar banhão Aquele menino A linha de monte, a pinto, brigando pra que a questão da vela é o chão O sanguíno, jogado de novo, o velho, o bandido, o grito de só MENEO QUE ROLA, NIGO DE MUITO? E eu sei o que me deram, sei o que que me amava, uma vez, se negava Não to já entrar, agora nem tem, mas no velho, na pinto, cozinhar só Os rias do teu coração Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh A saudade abraça Espere, homem, morena Espere, que eu estejo já O amor de você é morena Faz a saudade abraça Tira o sonho da rede Deixa a porta encostada E o vento da madrugada Já me leva pra você E antes de acontecer O sol vai me quebrar Estarei nos teus braços Para que há mais um ar E nas noites de fim Serei o teu corretor E darei o teu corpo Com o meu calor Da minha santa te juro O Deus nosso Senhor Nunca mais minha morena Vou fugir do teu amor O Itaúnas Espere, homem, morena Foi legal Espere, que eu estejo já O amor por você é morena Mas da saudade me apressar Espere, homem, morena Espere, que eu estejo já O amor por você é morena Mas da saudade me apressar Ramalho Ramalho Cuida ali, Ramalho Cuida ali, Ramalho Cuida ali, Ramalho O chachado 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 Isso é meio da quem morar Dias e passarem ao malhouse E as capazes são E eu posso que a ruste días Ah, thome a fiber, juntem roupas Para as alegrias e serem o que Eu vou passar a fonte que Eu vou passar a fonte de Gateway Eu vou passar a fonte de riscos Arte chame de governing Eu vou passar a fonte, Chamed as bênçis doi Me estás convicted, me estás comfy Eu não posso, você todas OR o Mar puta-se delama E eu vou passar a fonte Quem sabe você vai conseguir rolar comigo Quem sabe você vai conseguir rolar comigo Vem o pé na minha casa, vem o pé na casa Vem o que eu sinto e vim na fecha vó E o que eu pudei nos deu o sol Enxamelo enxamelo enxori Não dá pra mais catinho sem sair o dom Meu pai chega de Enxamelo, Enxamelo, Enxamelo Meu pai chega de Enxamelo, Enxamelo, Enxamelo Meu pai chega de Enxamelo Abra, 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 Abra. Meu pai, Chega a dia de chão, me pergão, Me pergão e vai, abra, abra. Boa, galera! Quando preferimos chegar Só vai de água pra gente Chama na noite Boa, boa Boa, deixa a semente A gente viria a gente Chora Ai, 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 a gente chora Hoje vai ser um dia Mas vai, depois vai ser um dia Pra fazer o que acontecer É pra dizer, mentira Mas pera, mas desaprenda de novo E hoje, é hoje, amor, amor Ninguém, ninguém terá Eu sonhei Só você, meu amor Ninguém terá leção Eu sonhei Somos o mundo apontar Tentado pelo sol nascente Eu vou te procurar Na noite Tentado o mar aqui em frente Tua chama me domina E vai, mas apontar Não vai, mas desaprenda de novo Não vai, mas apontar Não vai, mas apontar Não vai, mas apontar Chora e tudo Pra fazer o que acontecer Verdades e mentiras Verdades e mentiras Nós juré Nós desacreditar De tudo E depois Depois do amor Amor Ninguém, ninguém Ficará Eu sonhei Só você, meu amor aqui, o coração de você Olá, Panterrâneos, Rio de Janeiro Música que ocorre ao festival Saudade de Dona Inguinhos Pô, legal, hein, gente Então, essa música é uma composição do nosso querido Nandinho Com um ótimo maestro do ritmo chamado Marcelo Páudio E o Nandinho vai brilhantar mais ainda à noite, soltando o cocó dele Vamos lá, Nandinho Música Veio lá de caranho, mas nasceu tudo Trouxe um bando de alegria, nova forma de tocar Sucessão de goza, não corre tão fortuna Alegria e harmonia se espalhe no meu ar Foi por uma cidade grande O caminho Quando um abraço Sigo o seu passo Volta a selva de seu domínio Trouxe um bando, água e pio A sanfona descobriu A sanfona descobriu Quando um abraço Quando um abraço Sigo o seu passo Sigo o seu passo Faz a maldade E o seu domínio Representa, mulher! Vem! 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 Veio lá de caranho, mas nasceu tudo Trouxe o canto de alegria, nova forma de tocar Sucessos de Monsagal, folha e dano profundo Alegria e harmonia se espalham pelo ar Foi uma cidade grande Conquistou o nosso país Sua música se expande Fez o povo mais feliz Transformou água em vinho A sanfora destruiu o caminho Quando um abraço, siga o seu passo Quando um abraço, siga o seu passo Nossa saudade, seu domínio Quando um abraço, siga o seu passo Nossa saudade, seu domínio Quanta saudade, seu domínio Valeu! 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 Rio de Janeiro! Valeu! 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 Valeu!